Quando falamos sobre marketing digital e especialmente sobre vendas online, uma das melhores formas de você fazer sua comunicação de forma assertiva é sabendo de forma antecipada para quem você está direcionando a sua mensagem. Persona é um termo que acreditam ter sido criado lá na década de 60 e trata-se de um perfil que representa o seu cliente ideal, literalmente a personificação do seu cliente. Isso porque ela é um personagem que resume de forma simples e direta as principais características e atributos do seu consumidor ideal. Esses atributos e características geralmente são identificados por meio de pesquisas reais, olhando para informações já existentes do seu negócio, como dados das redes sociais, métricas de análise do Google Analytics, etc. Mas calma lá, não se preocupe. Caso você esteja começando um negócio ou pretende iniciar um, é normal que você crie a sua persona por meio de suposições e espelhamento por observação de outros concorrentes do mercado. Não necessariamente, é preciso estar fundamentado em dados na sua primeira persona. E conforme seu negócio for caminhando, você vai perceber se acertou no seu cliente ideal ou se precisa de alguns ajustes. O importante é começar. Antes da gente explicar o porquê construir sua persona, a gente vai deixar um recadinho. Se você tem um negócio local e está tentando crescer nas suas redes, mas não tem interação nos seus pushs, clica no link aqui da descrição que a gente vai te ensinar como reverter essa situação. Construir uma persona traz inúmeras vantagens para quem possui um negócio que está ou quer entrar no digital. Por exemplo, ajuda a definir o tom de voz e o estilo da mensagem a ser passada. Ajuda a determinar quais conteúdos produzir com o foco de cumprir o objetivo de vender seu produto. Ajuda a traçar uma estratégia de comunicação digital que seja alinhada com os interesses do público que vai comprar os seus produtos. E ajuda a entender o comportamento dos seus clientes, como eles pesquisam e como gostam de comprar. Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm atualmente é a de entender a diferença de persona e de público-alvo. Por mais que os termos pareçam semelhantes, são bem distintos quando estudamos eles com profundidade. E pelo contrário do que pensam, não são sinônimos. Então vamos lá, pra deixar um pouco mais claro eu vou usar um exemplo aqui. Persona 1 Júlia tem 24 anos, é formada em administração, ama viajar e faz esportes regularmente. Tem uma alimentação saudável, trabalha de 44 a 50 horas por semana e ganha cerca de 3 mil reais por mês. Ela tem o sonho de comandar sua própria empresa. Público-alvo Homens e mulheres de 22 a 34 anos, formados em administração, com interesse em empreendedorismo. Percebe a diferença? Por mais que sejam parecidos na sua concepção, a persona e o público-alvo são bem distintos. Isso porque a persona é muito mais específica e o público-alvo mais abrangente. Quando a gente fala diretamente com a Júlia, é muito mais fácil porque você consegue visualizar a imagem e sabe como conversar com ela, pois existe uma personificação e uma humanização do seu cliente. Já no caso do público-alvo, você não sabe de forma antecipada quais são seus gostos, interesses, hábitos e sonhos, o que acaba dificultando a comunicação. Agora que você já entendeu o que é uma persona e qual sua diferença entre público-alvo, vamos para a parte prática. Como construir a minha persona? A primeira coisa que você precisa ter em mente é que cerca de 90% das suas vendas se correspondem entre 3 e 4 personas. Sendo assim, esse é o número limite de personas que você deve criar. Mais do que isso, provavelmente vai bagunçar a sua comunicação e irá atrapalhar mais do que te ajudar. Essas são algumas perguntas que você pode fazer ao idealizar a sua persona, como por exemplo, nome, idade e sexo, cidade onde vive atualmente, cargo e ocupação atual, nível de escolaridade, rendimento mensal ou anual, hobbies, redes sociais favoritas, hábitos de consumo, meios de comunicação utilizados diariamente, quais são seus objetivos pessoais e profissionais e também os desafios que ela enfrenta pessoal e profissional e etc. Não existe um limite de perguntas que você pode fazer para idealizar o seu cliente, mas quanto mais a fundo você quiser ir, mais difícil será conseguir essa informação. Aí vale a pena medir quais são as perguntas ideais que ajudam no objetivo do seu negócio. No final do vídeo a gente vai te mostrar algumas ferramentas que te auxiliam nesse processo, então continua com a gente até o final. Realizar uma pesquisa de mercado e fazer uma análise de dados detalhada do seu negócio garante uma grande vantagem competitiva, além de elevar seu potencial de escalabilidade e o nível de profundidade das informações. Isso tanto do ponto de vista das pesquisas quantitativas quanto qualitativas. Vamos exemplificar através de algumas ferramentas que você pode utilizar no seu negócio. Se você já possui um site, a análise de dados via Google Analytics é fundamental. Por lá você consegue identificar quem é o público que visita o seu site, quais são seus interesses, seu sexo, idade e outras informações relevantes para a sua tomada de decisão. A análise de dados via rede social também é uma excelente forma de construir a sua persona através de dados demográficos e geográficos sobre seus seguidores. Você encontra essa ferramenta disponível em perfis comerciais, na parte de insights ou estatísticas, dependendo da rede social na qual você está inserido. Você pode fazer isso por meio do Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e qualquer outra rede social. Chegamos à parte final deste vídeo e agora vamos te apresentar algumas ferramentas que podem facilitar e muito sua vida no processo de criação das personas. São três os sites principais que podem te ajudar nesse processo criativo. O primeiro é o geradordepersonas.com.br. O segundo, crie-suapersona.com.br. E o terceiro, make-my-persona.com. Todos eles você pode encontrar na nossa descrição. Na prática, o que essas ferramentas fazem é processar as informações e dados que você fornece para te ajudar no processo de criação das suas personas, entregando como resultado final o perfil de cada uma delas. Minha gente, esse foi um vídeo super importante para você que está começando o seu negócio ou já tem um negócio e ainda não tem definido ao certo a sua persona e agora ainda mais para entender a diferença entre persona e público-alvo. E aproveito ainda para dizer o seguinte, minha gente, aquele recadinho super importante. Você que está começando o seu negócio, tem algumas redes sociais, é de um negócio local, mas não está conseguindo ter o engajamento que gostaria, o número de likes, comentários e os clientes que gostaria principalmente, acessa aqui o link na nossa descrição, o primeiro link, ele vai te ajudar muito com isso e você vai encontrar uma resposta do que pode vir a te ajudar no seu negócio, ok? Um beijo para vocês e até a próxima. Na nossa descrição, o primeiro link, ele vai te ajudar muito com isso e você vai encontrar uma resposta. Um beijo para vocês e eu vou te ajudar muito com isso e eu vou te ajudar muito com isso.